O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, agora vai financiar projetos de infraestrutura do BNDES. Vamos saber os detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Isabela, uma boa noite pra você. Olá, Aline. Boa noite pra você também. Boa noite a todos. A decisão foi tomada esta tarde pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os membros do Conselho autorizaram o empréstimo de até 10 bilhões de reais para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O Comitê de Investimento do FGTS ainda vai definir quais os projetos devem receber os recursos. E a ideia é que sejam projetos na área de infraestrutura. A expectativa de retorno deste empréstimo é de 7% ao ano. O nome do Ministro do Trabalho, Manuel Dias, destacou os benefícios da medida para o FGTS e para as obras do país. É importante porque nós estamos investindo o dinheiro dos trabalhadores em projetos até mais rentáveis. Garantia total desses investimentos, porque é contra a BNDES, Tesouro Nacional. E isso faz com que nós ampliamos e também o Fundo de Garantia contribua para aumentar os investimentos em infraestrutura. E o Conselho, Aline, também aprovou um aumento de recursos para o programa ProCotista, destinado a financiar imóveis de trabalhadores com conta no FGTS. Este aumento vai ser de... o aumento vai passar de 800 milhões de reais para 5 bilhões de reais este ano para o programa. Ou seja, o programa vai ter 5 bilhões de reais este ano, isso para financiar imóveis no valor de até 400 mil reais. A medida é para beneficiar mais trabalhadores, já que mais pessoas vão ter acesso ao programa com esse aumento de recursos. Aline. Tá certo, Isabela Azevedo. Muito obrigada pelas informações ao vivo.